Oi minha gente, aí tudo bem com vocês? Gente, olha essa massa, olha esse lanche, não tá divino, o visual tá, e o sabor também tava maravilhoso. Gosto de omelete nenhum, pessoal. Não sei se vocês perceberam, mas eu tô muito inspirada ultimamente, falo a verdade. Olha a próxima receita, não, vocês não vão acreditar nessa delícia maravilhosa. Se inscreve no canal, pessoal, e venha participar do meu grupo de emagrecimento no Telegram. Eu vou deixar o link na descrição do vídeo, vem ficar comigo lá pra eu te ajudar. Vamos à receita super fácil e muito gostosa, que é o que importa, né gente? Então eu vou precisar de duas colheres de farinha de amendoim, a farinha de amendoim que eu ensinei vocês fazerem aqui no canal, a receita da farinha, se você não viu, vai estar na descrição deste vídeo. E também duas colheres de queijo parmesão ralado. Mistura bem esses dois ingredientes, e aí vamos ao próximo passo, que é bater dois ovos com uma pitadinha de sal pouca, porque a gente vai estar usando o queijo parmesão, e aí pra sua receita não ficar salgada. Uma pitadinha de orégano, vamos bater esses dois ovos. Você vai untar o fundo da frigideira com manteiga, aí nós vamos espalhar o queijo e a farinha no fundinho da panela. Só depois de espalhar no fundo da panela, que nós vamos ligar o fogo, tá? Que aí você espalha, deixa bem fininho assim, aí liga o fogo, aí nós vamos colocar os ovos batidos. Vamos deixar no foguinho bem baixo, que é pra não queimar. É justamente por pôr a farinha por baixo, é que vai dar aquele visual e aquela crocância que você viu na foto. Então, nós não vamos misturar o ovo com a farinha e o queijo, porque fazendo assim, exatamente assim como eu estou ensinando, é que vai dar toda a diferença na receita. Outra coisa que não vai acontecer nessa receita, é a gente virar. Nós não vamos virar, então nós temos que deixar esse ovo que tá por cima secar bem. Então, vai mexendo como se fosse um omelete, passando esse ovinho pra baixo aos poucos, ó. E aí, quando secar esse ovo que tá por cima, é que nós vamos rechear e não virar. Vamos tampar mais um pouquinho. E aí, o ovo secou totalmente e cozinhou, certo? Então, a gente pode colocar o recheio. E aí, você pode rechear com o que você quiser. Carne, frango, palmito, legumes, tipo brócolis, né, couve-flor, um micro de legumes, com cogumelo. Enfim, gente, criatividade é o limite. Usei duas fatias de queijo, que eu piquei, e duas fatias de presunto. Coloquei também tomate, que pra mim, lanche sem tomate não é lanche, eu amo. Aí, eu vou colocar um pouquinho de orégano por cima. E percebam que eu rechei só a metade, né? Porque agora, ó, eu vou virar por cima e vou fechar o meu lanchão. Conheça meu livro com 300 receitas deliciosas pra você emagrecer. Faça sua dieta de um jeito muito mais feliz. Conheça 300 receitas, o link vai estar na descrição deste vídeo. Vou tampar mais um pouquinho pra derreter o queijo e esquentar o recheio. Pessoal, olha isso aqui. Não, gente, ficou muito bom. Eu vou dizer que uma receita dessa dá tranquilamente pra você almoçar ou jantar. Então, é um substituto perfeito para o almoço e o jantar no dia que você tiver afim de comer algo diferente. É um super lanchão, aqui virou um misto quente maravilhoso. Eu tô muito feliz com essa receita. Faça, deixa você super satisfeito, tá? Super mesmo. Você vai jantar ou vai almoçar e vai ficar de boa com esse lanche. Se você curtiu, me deixa um joinha. Se inscreve no canal. Comenta um coração pra me ajudar, pessoal. Muito obrigado, aproveite a vida. Um beijão.